Lore Frota É, chegou a na dois Bota mais uma no paredão, cachorro O armamento dela É a bunda dela O armamento dela É a bunda dela Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Quando ele pina a bunda E começa a atirar Liptou, atirou Isso gostoso Vai, vai Manda no solo, no solo, no solo Isso Chegou seu momento Seu momento é agora E pina a bunda A sua bunda é a arma E você vai atirar É guerra mundial Não é mundial, não é É mundial E isso Caraca Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Bazuca Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Bazuca Quando ela impina a bunda e começa a atirar Isso não para, não para menina Impinou, atirou, prato Vai E pivou, atirou, prato Vai E vai até